Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre prendas de Natal, é o Christmas Gift Guide. Já fiz há uns dias atrás a versão em conta, portanto abaixo de 25€ com a Sarah. Espero que tenham gostado do vídeo, se viram, se não viram vou deixar linkado aqui em cima. E hoje vamos falar sobre sugestões de prendas, isto são só apenas ideias, ok? Só para ver se dou ideias a alguém, não é propriamente para comprarem exatamente o mesmo, mas são ideias e eu gosto de ver estes vídeos de Natal a sugerir prendas, porque normalmente eu consigo ter algumas ideias ou tirar algumas ideias destes vídeos. É também por isso que eu estou a fazer estes vídeos. Não vos vou mostrar, obviamente, tal como o que fiz na Sarah, não vos vou mostrar, obviamente, tudo o que vou falar aqui são algumas sugestões que eu tenho na minha cabeça e que quero partilhar convosco. E hoje vou falar de algumas das minhas sugestões acima dos 25€, portanto algo assim um bocadinho mais cuidado, mais caro para quem quer exceder este orçamento, ok? Óbvio que de vez em quando não podemos, mas quando podemos e queremos também é bom ter ideias para a pessoa que quer gastar um bocadinho mais. E portanto é disso que vamos falar hoje, por isso vamos começar. Ora, a primeira sugestão que eu quero dar é um relógio. Isto é algo que acho que muita gente realmente compra e tem como ideia todos os anos. Eu, por acaso, é muito raro oferecer este tipo de coisas assim tão caras a alguém. No entanto, este ano, eu até vos posso mostrar esta sugestão. Este ano eu vou oferecer um relógio ao meu pai e eu estou a rezar para que ele não veja este vídeo. Ele às vezes viu os meus vídeos. Vou rezar para que ele não veja este vídeo. Porque eu vou vos mostrar aqui o relógio que eu vou oferecer, por exemplo, este ano ao meu pai, que é já um bocado mais puxado, bem acima dos 25€. É uma sugestão, ok? Até é uma sugestão boa para uma prenda cara e é uma sugestão boa para, por exemplo, um homem. Que é, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade em oferecer é prendas para homens. Normalmente eu fico pelas carteiras e pelos jogos e pelas camisolas. Este ano decidi oferecer ao meu pai um relógio. E o relógio que eu comprei para ele foi este da Festina, que é uma marca que me disseram que tinha alguma qualidade. Eu não queria, tipo, uma coisa qualquer, tipo, feita, fabricada num sítio, pronto. Um sítio que não tinha boa... sei lá. Não queria, tipo, fabricado num sítio qualquer e depois só estampado com uma marca XPTO. Eu queria uma coisa que realmente tivesse alguma qualidade, mas não fosse muita, muita caro. Porque estas coisas são caras e eu também não sou rica. Isto aqui já eu sei o quanto me custou dar, mas pronto. Este aqui foi um relógio que na altura me aconselharam, disseram-me que tinha boa qualidade em relação ao preço, obviamente, não é? Tipo, os melhores que andam por aí. Mas, eu estou a devagar. Pronto, disseram que para a qualidade de preço ele era muito bom. E eu queria uma coisa assim, eles tinham imensas opções. O que eu comprei é este, que eu nem sei o nome, eu nem sei se isto tem nome, na verdade. Por acaso, tem. É o Festina GT Retro Black. O que é que eu queria? Eu queria uma coisa que não fosse muito moderna nem muito clássica. Queria que tivesse ponteiros, não queria que tivesse, tipo, números. Queria que tivesse também, tipo, um mostrador. Queria que fosse, por exemplo, o fundo escuro e... Portanto, estou-me a confundir um bocado. Ou o fundo escuro e os ponteiros brancos, ou o fundo branco e os ponteiros escuros. Porque, por exemplo, o meu pai vê muito mal e raramente anda com os óculos e, portanto, quis ter atenção a este promenor de ele conseguir distinguir os ponteiros. Porque, às vezes, quando é o fundo escuro e os ponteiros escuros, ele não consegue ver nada. E, pronto, quis, assim, uma mistura de uma coisa um bocado mais clássica com uma coisa um bocadinho menos clássica. O meu pai não é demasiado para a Frentex, mas também não é demasiado clássico. E, então, gostei deste. A pulseira é de pele e é preta e tem, assim, tipo, uns pormenores. Não é propriamente cortados, mas tem uns pormenores engraçados. E este aqui, o preço dele, eu não vos vou dizer. Porque se o meu pai, por algum motivo, ver este vídeo, vai saber o preço. Mas, pronto, investiguem, ok? E ficam a saber os valores. Posso-vos dizer que anda mais ou menos nos 100 euros. É um bocado. Mas, pronto, é uma opção. Também têm, por exemplo, os Casios, que também são uma boa prenda. Mas, pronto, eu este ano quis esticar-me um bocado, mas, pronto. É uma hipótese para quem quer esticar-se um bocadinho mais. A minha opção número 1 é relógios. Outra opção que eu quero falar para uma prenda mais puxadota é perfumes. Que é outra coisa que acho que também quase toda a gente se lembra. Obviamente que eu gosto de oferecer e de comprar para mim sempre os grandes. Eu não gosto muito de comprar os perfumes pequenos. Porque primeiro acabam rápido. E eu sou uma pessoa que usa bastante perfume. E tenho uma pequena opção por perfumes. E porque acho que em termos de qualidade, preço, portanto, o que se paga para a quantidade, sai que normalmente sai mais barato comprar os maiores. Portanto, eu tenho aqui uma sugestão. Este, obviamente, não é novo. Este foi o que eu me ofereci a mim mesma no Natal do ano passado. Que é o Viva La Juicy. E este é o So Intense. Exato. Este foi o Limited Edition. Acho que é praticamente o cheiro, a fragrância do Viva La Juicy normal que eu adoro também. Mas é mais intenso. E tem o laço, em vez de ter o laço em tecido como o normal tem, tem o laço assim duro. Pronto, este aqui claramente dá para ver que eu o adoro porque ele já só está assim. É uma sugestão que eu quero dar. Não especificamente Viva La Juicy, mas tipo um perfume no geral. Se derem um perfume, mesmo que sejam os mais pequenos, de uma marca assim melhorzinha, seja ela qual for, vai normalmente ultrapassar os 25€. Pronto, um perfume. Acho que é sempre uma boa opção e sempre dá para o homem e para a mulher. Porque não é? Qualquer pessoa gosta de perfumes. Ora, de seguida para o apaixonado, neste caso para a apaixonada mais, diria. Por maquilhagem, um kit de pincéis também é uma ótima opção. Eu trouxe aqui os meus chá para misturar, mas por exemplo, eu gosto muito dos pincéis da Zoeva. São provavelmente os meus favoritos e eles têm sets muito, muito bons. Óbvio que ultrapassam bastante os 25€, mas é uma prenda que dá jeito. Se a pessoa até trabalhar em maquilhagem, tipo se for maquilhadora ou assim, até eu gostaria de oferecer, eu tenho imensos pincéis. Gosto sempre de receber pincéis e de oferecer, obviamente. Por exemplo, eu tenho este kit. Não sei se estão aqui todos ou se eu já perdi alguns. Mas por exemplo, este é um dos kits que eu tenho da Zoeva, que já está um bocado assassinado. Não é muito uso. Já quase nem parece rose gold. Mas pronto, este por exemplo, é o kit de olhos da Zoeva Rose Gold. E este é uma boa opção. Entre muitos outros kits e sets que eles têm, podem encontrar a Zoeva na Maquilhália. Também tem uma loja física com a Zoeva que é em Lisboa, que é a Kitchen Makeup. Não sei se podem apenar do site deles, mas eu acho que sim. Tem a Zoeva em vários sítios, na verdade. E pronto, os sets deles, eu acho que são assim bons. Quer dizer, os pincéis já são ótimos só por si. E acho que em termos de qualidade de dinheiro, cada pincel se forem dividir, é óbvio que é bastante dinheiro. Eu estou aqui a dar opções um bocadinho caras, ok? Mas óbvio que é um bocado de dinheiro. Tem vários. Tem uns mais caros, tem uns mais baratos, obviamente. Podem ir para os mais caros que quiserem e podem ir para os mais baratos. Mas por exemplo, se dividirem tanto os mais caros como os mais baratos, dividirem por cada pincel, o preço fica tipo uma dinharia. Acho que fica tipo nem 10€ a cada pincel, o que é ótimo. Porque cada pincel destes custa bem mais que 10€. Mesmo os olhos andam perto dos 10€. Portanto, é um bom deal e é uma boa sugestão para não só para, por exemplo, as make-up lovers como eu, ou maquilhadoras ou o que for, como por exemplo, pessoas que se querem iniciar na maquilhagem e não tenham, por exemplo, pincéis. Também é uma boa opção. Ora, a minha próxima sugestão são carteiras. Que é uma coisa que, como eu disse já no relógio, é uma coisa que eu normalmente ofereço ao meu pai no Natal, ok? E isto dá também, tanto para o homem como para a mulher, uma carteira mais jeitosa, ok? Não precisa de ser uma carteira de não sei quantos euros, mas por exemplo, uma carteira de 30€ ou uma carteira de 25€, já é uma boa prenda e é uma coisa que nós vamos dar utilidade, ok? Não é propriamente porque é fancy, mas é porque é uma coisa que todos nós precisamos, todos precisamos de uma carteira e porque dá jeito. E portanto, podem também pensar numa carteira para oferecer tanto para o homem como para a mulher. E como eu já vos disse, eu lembrei-me da carteira porque eu normalmente tenho muitas dificuldades em oferecer. Quando ofereço, porque nem sempre eu tenho a disponibilidade para isso, mas tenho algumas dificuldades em oferecer coisas, principalmente a homens, tipo o meu pai, por exemplo, e já há 2 ou 3 anos seguidos eu ofereci carteiras. Ora, e de seguida tenho uma opção que é ténis. Ténis é daquelas coisas que eu sinto que se recebe bastante quando somos mais novos, porque dá um jeitão e às tantas deixamos de receber. E é uma coisa que eu sinto que faz muita falta receber às vezes no Natal e que dá jeito a toda a gente. E que é, por exemplo, uma coisa que eu estava a pensar oferecendo a mim mesma no Natal, até vos posso mostrar os ténis que eu quero para mim no Natal, que eu tenho guardados aqui no meu wishlist da ASOS ou da ASOS. Depende dos dias, às vezes para mim é ASOS, outras vezes é ASOS. Mas é uma prenda que, por exemplo, dá jeito a toda a gente, toda a gente precisa de ténis. Mesmo que seja aquela pessoa que anda mais vezes de botas ou de sapato ou de saltos ou o que for, os ténis dão sempre jeito, porque nós fizemos nem que seja para o dia a dia, para ir às compras ou para treinar ou para o que for. Ténis dá sempre jeito. É aquele sapato confortável, universal e raramente se consegue encontrar ténis a menos de 25€. Normalmente, quer dizer, encontra-se, mas estou a falar aqui de oferecer uns ténis, vai, melhorzinhos. Infelizmente, os que eu gosto e que eu quero para o Natal, e que se calhar me vou oferecer a mim mesma, são estupidamente caros. Mas já agora mostro só para sugestão, não é? Os que eu quero são estes da Adidas, que são velvet e são verdes, não sei se está a dar para ver. Pronto, são tipo em veludo, não é? E são verdes, tipo um verde, que eu nem sei o que é que isto é, na verdade. É tipo um verde escuro, tipo água. O telemóvel não está a colaborar muito comigo, mas pronto, mas eles são muito lindos. E a minha sugestão é ténis, pronto, tanto para o homem como para a mulher mais uma vez, tanto para a pessoa mais velha como para a pessoa mais nova, toda a gente precisa de uns ténis, ok? E é uma boa opção. Resta saber é se conseguem escolher uns ténis que a pessoa gosta. Aí, aí é que está a dificuldade, mas aí eu já não posso ajudar, eu só posso dar a sugestão. Ora, de seguida tenho uma sugestão, que foi provavelmente a melhor prenda que eu ofereci até hoje, que foi algo que eu nunca tinha pensado em oferecer, mas que o ano passado ofereci a duas pessoas, que é realmente uma prenda puxada, quer dizer, não é uma coisa propriamente barata, mas se apanharem as promoções, a coisa até fica lá, jeitosinha, e foi o caso. O que eu estava a tentar sugerir, e estou aqui a divagar bastante, eu hoje estou a divagar muito e peço desculpa, é um bilhete de avião, uma viagem. Oferecer uma viagem é excelente, e eu ano passado ofereci pelo Natal a viagem a Paris, eu ano passado, um bocadinho antes do Natal, ok? Fui a Paris com a minha família, e eu ofereci como prenda de Natal, tanto ao meu pai como ao meu irmão, ofereci os bilhetes de avião da viagem, e portanto foi uma grande prenda, porque obviamente eu tive que dar antes do Natal, porque nós tivemos que ir em época baixa, para não ficar estupidamente caro, senão eu não conseguia pagar, por exemplo, os três bilhetes, não é? Mas é uma prenda boa para darem, e imaginem, podem dar o bilhete, ou um bocadinho antes do Natal, se forem antes do Natal, ou podem dar no Natal para irem no ano seguinte, por exemplo, e é uma prenda que as pessoas chegam a tipo, what? É mesmo aquela prenda que desperta uma emoção e que a pessoa fica feliz. Eu adorei oferecer os bilhetes de avião, e foi excelente, senti-me super bem, e graças a Deus consegui apanhar uma daquelas promoções da Ryanair, portanto, saiam para aí a 45€ cada bilhete, claro que somarmos 3 bilhetes fica caro, mas 45€ cada prenda não está mal, tendo em conta. E vocês apanham várias promoções durante o ano, não precisam de comprar tipo agora, 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 mas podem comprar tipo, sei lá, no final do verão, quer dizer, eu estou a fazer este vídeo para agora. Bem, na verdade podem comprar agora, não podem é comprar para ir viajar agora, porque vai ser muito caro, mas podem, por exemplo, comprar agora para irem viajar em época baixa, tipo, fevereiro, início de março, final de janeiro, é uma boa época, por exemplo, ou então até para o final do ano, se quiserem, uma viagem maior, aí já é uma prenda, uma prenda zona, mas pronto, é uma boa ideia, foi uma coisa que eu ofereci o ano passado pela primeira vez e que gostei, e que gostava de sugerir, porque acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Se for uma viagem a um sítio próximo, tipo, sei lá, Madrid, Porto, Faro, sei lá, Paris, por exemplo, Londres, Açores, são com os sítios mais perto, mais em conta e que se consegue, se apanharmos as promoções certas, consegue-se arranjar a um preço bastante aceitável, de uma prendinha mais puxada. Portanto, sim, era esta a minha sugestão, era um bilhete de aviar. Depois, tenho uma sugestão já mais geral, portanto, por exemplo, podem fazer isto para o Beauty Lover, por exemplo, para uma pessoa que gosta de beleza como eu, ou podem oferecer, por exemplo, uma assinatura de outra coisa qualquer. A minha sugestão aqui é oferecerem uma assinatura anual, ou, sei lá, podem até oferecer de 6 meses. É uma prenda boa, por exemplo, se for uma pessoa que gosta de beleza como eu, é interessante oferecer uma assinatura de uma caixa mensal que a pessoa recebe todos os meses. Por exemplo, uma Look Fantastic Beauty Box, se me oferecessem isso, tipo, para 6 meses, ou para 3 meses, ou para 1 ano, dependendo, óbvio, da capacidade financeira da pessoa que me oferecesse, eu ia gostar imenso. Mas, por exemplo, se não for uma pessoa que não gosta de beleza, se for uma pessoa que não gosta de beleza, digo, podem, por exemplo, oferecer uma assinatura de uma revista, que são muito mais em conta do que, por exemplo, uma Beauty Box. Podem, se só verem que a pessoa gosta, sei lá, de uma National Geographic, ou que gosta de uma Alur, ou, sei lá, alguma revista, ou uma Vogue, ou o que for, podem oferecer uma assinatura anual. Normalmente, essas assinaturas das revistas andam entre os 30, 30 e tais, 40 euros. Pelo menos a da Alur eu acho que anda nos 30 euros, que é a que eu já tive. E é uma boa sugestão, se não saberem mesmo o que oferecer à pessoa, mas sabem que a pessoa gosta daquilo, não é? É uma boa opção oferecer uma assinatura, ou anual, ou trimestral, ou semestral, o que for. Tanto de uma revista, como de uma Beauty Box, o que for. Por fim, quero dar uma sugestão muito óbvia, que é para os geeks, as pessoas que gostam de jogos, tanto rapazes como raparigas, oferecer um jogo, tanto de computador, como de Playstation, como de Xbox, o que for. Agora, aquela pessoa que nós sabemos que gosta de jogos, vai delirar em receber o jogo, aquele jogo que a pessoa quer. E normalmente, nesta altura do Natal, saem sempre imensos jogos. Fica ótimo oferecer um jogo que a pessoa queira. O meu irmão sempre adorou receber jogos, é miúdo, gosta de jogar Playstation, gosta de jogar computador. E há muitos geeks por aí. Eu, durante anos, quando era mais nova, era viciada em Sims, e adorava receber os Sims pelo Natal. São sempre prendas, jogos de computador, ou de Playstation, ou o que for. São sempre prendas acima dos 25€. Raramente é abaixo dos 25€. E se andam nos 25€, é ali mesmo resverso Campo do Rico. Portanto, é uma boa prenda para aqueles geeks que gostam de computadores, ou de Playstation, ou o que for. Um jogo de computador. Lá está, mais uma vez, têm que fazer a vossa investigação e saber qual é que é o tipo de jogo que a pessoa gosta. Mas é uma prenda excelentíssima, acima dos 25€. E pronto, são estas as minhas sugestões acima dos 25€. Espero que tenha sido minimamente útil. Espero que tenha dado algumas ideias aí a esse lado. Quem ainda não fez as prendas todas, ou as compras todas de prendas de Natal, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu gostava que estes vídeos tivessem saído um bocadinho mais cedo. Já estamos muito próximos do Natal, mas espero que ainda assim tenha trazido algum tipo de ideias. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.